Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho dos produtos que eu gosto de usar no cabelo Bom, meu cabelo ele é bem fininho, bem fininho mesmo Eu faço luzes, inclusive eu estou precisando dar uma retocada Eu gosto do cabelo loiro platinado, tá? Nada amarelo ou como o pessoal fala, mais dourado e etc Eu não gosto, eu gosto platinado E eu faço progressiva no meu cabelo, inclusive dia 22 eu acho, se eu não me engano De dezembro eu fiz uma progressiva diferente no meu cabelo que eu nunca tinha feito E eu amei, estou apaixonada, estou recomendando para todo mundo, para você que faz progressiva Olha, progressiva é boa mesmo É aquela de você bater o secador e o negócio está liso, tá? E para quem não sabe o meu cabelo é enrolado da raiz até as pontas, tá? Ele é bem enrolado mesmo e armado Então apesar de não parecer, é assim que é o meu cabelo E a progressiva, já vou comentar com vocês Ela não vai formal, normalmente vai E eu não gosto muito porque arde o meu cabelo Eu curo o cabelo, então eu não curto muito fazer progressiva Mas eu gosto dessa rapidez de secar, né? Então eu gosto do meu cabelo liso por isso E aí normalmente as progressivas com formal A gente não se dá muito bem, sabe? E essa que eu fiz é da marca, chama Salvatore E o tipo dela é Blue Gold E deu super certo para mim Não vai formal, mas vai algum tipo de ácido Que é para analisar o cabelo Mas não arde É maravilhoso, tá? Então para você também que sofre com progressivas Que ardem o couro cabeludo e etc Façam essa, experimentem Que é muito boa mesmo Não arde nada Pelo menos em mim não ardeu nada Foi maravilhoso Bom, então vamos lá Já contei um pouquinho do meu cabelo Um pouquinho do que eu faço E vou mostrar para vocês os produtinhos que eu gosto de usar Bom, shampoo eu uso só esse aqui É... da Pantene Esse transparente, brilho extremo Que é esse azulzinho aqui, ó Porque eles têm um transparente também Só que aqui é preto Que na verdade ele é um pré-shampoo E não é esse, tá? É esse aqui do brilho extremo E eu só uso esse aqui que eu amo Porque eu acho que limpa o cabelo super bem E o cheirinho dele é gostoso Um cheirinho de limpeza Enfim, eu amo Pantene Amo mesmo Então é esse shampoo que eu uso Então vamos lá Eu uso mais ou menos Eu passo duas vezes no cabelo Para limpar bem Então eu passo duas vezes desse shampoo E em seguida eu venho com esse aqui Da Natura Para quem não sabe eu venho da Natura Então eu testo bastante com esse da Natura E eu amo Simplesmente amo esse shampoo O melhor shampoo roxo que eu já usei na minha vida Se você quer um shampoo Para desamarelar o seu cabelo de verdade E com preço bom É Natura Com certeza E ele chama Loiro Vivo Tá? Ele é roxo Dá para ver até aqui na tampa Que está um pouquinho suja Então depois do shampoo da Pantene Eu passo aqui no cabelo E deixo agindo um pouquinho Tipo uns três minutinhos E depois eu enxago E fica maravilhoso Normalmente o shampoo roxo Resseca um pouco o cabelo E esse aqui não resseca Eu só tenho coisa boa para falar dele É maravilhoso E ele custa se eu não me engano R$26,50 Tá? Para quem não é consultor da Natura O que é um preço bom Eu não faço hidratação em salão Eu faço hidratação em casa Por isso que eu compro umas máscaras legais Tal Diferentes Algumas um pouco mais caras Porque eu gosto de fazer em casa Eu acho que não tem necessidade de fazer em salão É claro que de vez em quando é ótimo ir no salão Né? Ai, fazer uma... Lavar o cabelo Fazer uma hidratação Sim Mas em casa Para mim é muito mais prático Vou mostrar alguns produtinhos que eu gosto Vamos lá Eu uso o Alce Eu sei que tem gente que não gosta Deixa o cabelo pesado Não desembarassa e tudo mais Mas eu gosto dele Para uma lavagem mais rápida Uma hidratação de 3 minutinhos Acho que super funciona E toda vez que eu vou viajar Eu levo ele Porque para mim Na minha opinião A hidratação dele é bem ok Então praia geralmente Sei lá Danifica um pouco o cabelo Água do mar Sereno e etc O cabelo nunca fica tão bom Quanto na nossa casa Por exemplo Então eu acho que quebra um super galho E eu sempre levo Para viajar Alce Sempre O que mais? Eu uso também Não muito E eu não acho que Nossa, super funciona O cabelo cresce pra caramba Não acho Que é o Cresce Pelo Que ele é uma máscara de hidratação Acho legal A consistência dele é boa O cheirinho dele também Olha, mais durinho Que na verdade eu faço assim Em uma semana eu faço hidratação Na outra semana eu faço nutrição No cabelo Uma máscara só pra nutrição E na outra semana Uma pra reconstrução Então cada semana É um tipo de tratamento diferente Então esse aqui Hidratação O Alce também Hidratação O que mais? Silicon Mix pra mim também Hidratação Eu gosto também Eu compro aqui na minha cidade O meu tá acabando Ó E eu gosto O cheiro dele não me incomoda E pra mim ele hidrata super Meu cabelo Deixa super macio Ele desembaraça Inclusive no banho Que tem creme que Gente, né Não vai por nada Não passa a escova por nada E esse aqui eu gosto Então também uso em hidratação Super funciona pra mim Vamos pra nutrição A única máscara que eu tenho De nutrição É essa aqui da Kerastase Da tampa laranja Que também pra mim É maravilhosa E super desembaraça Meu cabelo Simples, fácil Consigo desembaraçar no banho Que eu gosto Eu prefiro desembaraçar no banho Quando o creme tá no cabelo ainda E eu amo Kerastase É maravilhoso E agora vamos pra reconstrução Reconstrução é uma coisa Muito mais forte Dá aquela encorpada nos fios Então não é legal Você fazer sempre E aqui eu tenho Alguns exemplos De máscara Pra reconstrução A primeira É a Morocon Oil Da tampa laranja Tá A tampa marrom É hidratação E com essa progressiva Que eu fiz Eu não achei Que se deu muito bem Tá Morocon Oil Da tampa laranja E com essa progressiva Da Essa Blue Gold Da Salvatore Eu achei que meu cabelo Ficou um pouco borrachudo E eu gosto muito Se eu não tivesse feito Essa progressiva Isso aqui seria Incrível no meu cabelo Deixa meu cabelo Maravilhoso Com brilho Incrível Assim Super saudável Tá Mas eu usei Deixou meu cabelo Bem borrachudo E eu não curti E aí eu tô usando As outras opções De reconstrução Que são Essa aqui da Keune Chama Slick and Shine Eu vou mostrar pra vocês Porque Meu inglês não tá bom não É essa aqui E eu acho Ótima a textura Também da Keune Também tá acabando Ela é bem durinha Não cai E eu acho O cheiro Dos produtos da Keune Maravilhosos Tá É muito boa Mesmo Também é dessas Que desembaraçam No banho Tá E eu amo Meu cabelo Fica muito 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 Maravilhoso Com essa máscara Aqui E é reconstrução Tá E a última Que eu tô testando Ainda É da Natura Porque Tem bastante Produto caro Então eu acho Legal testar Algumas versões Mais baratinhas Não é sempre Que dá pra ficar Gastando muito Em cremes Pra cabelo Então eu tô testando Uma que Gente Eu passei no meu cabelo E eu fiquei Apaixonada Apaixonada mesmo Mas eu vou testando Mais um pouquinho E depois eu conto Tipo Realmente O que eu achei Pra vocês Que é Essa aqui Da Natura É da linha Ecos De Muruguru Assim ó Essa é a embalagem Nova E ela também Tem um cheirinho Delicioso E ó Essa aqui É a textura Dela Ela cai Um pouquinho Assim Tá vendo Quase que caiu O que mais Que eu uso No cabelo É Um olhinho Eu sempre mostrei Pra vocês Aqui no canal O olhinho Da Morocon Oil Só que o meu Acabou Então eu tive Que achar Um outro olhinho Pra passar Olhinho é tipo Livim Tá Eu falo Chamou de olhinho E eu tô testando E tô amando Testando não Porque já faz um tempo Que eu comprei Que é esse Óleo de noz pecan Macadamia E gergelim É um tratamento Reconstrutor Tá Tese do óleo De tratamento capilar Que é este Olhinho aqui Da Natura Natura Plant Tá E ele é um Olhinho bem legal Porque ele não Pesa no cabelo Tá Se você também Tem o cabelo Fininho e tudo mais Tem medo De pesar Esse aqui não pesa Você pode passar Uma quantidade bem legal Que ele não pesa nunca Se você passar Hoje E passar amanhã Eu te garanto Que o cabelo não fica oleoso Pelo menos Não o meu É Extremamente levinho A consistência dele É bem legal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo? Parece água E aí eu gosto De passar bem nas pontas Que minhas pontas São bem ressecadas Por conta das luzes E tem um cheirinho Muito, muito, muito gostoso E o cheirinho Fica no cabelo Eu adoro Fora que é uma opção Ótima De produto baratinho Pra cabelo E por último Eu faço o Babyliss Bem de vez em quando Tá Mas quando eu faço Eu gosto de usar Um spray extra forte E esse aqui é da Class Da Charming Que é esse preto com prata E pra mim Segura super Eu que tenho cabelo fino Normalmente quando eu faço Babyliss Ele não segura tanto E usando esse spray Extra forte Segura Dura tipo A noite toda O Babyliss no cabelo Eu tô querendo gravar um vídeo De como eu faço Babyliss no cabelo Se vocês acharem Uma boa ideia Deixa aqui nos comentários E aí eu utilizo Esse produto aqui Que também me ajuda Bastante E eu não tenho nenhum Super condicionador Pra recomendar pra vocês Porque Sei lá Nunca vi um condicionador Tipo Nossa Que condicionador bom Né Pra mim eu uso O que tiver De condicionador Então eu não vou indicar nenhum Porque eu não tenho nenhum Bacana pra indicar Bom Então é isso Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Me sigam nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove No Snapchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até mais Tchau